Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Douglas e trouxe para vocês a lição de casa desta semana. Bora lá? Para começar com a turma do Pré-1 e do Pré-2, vamos trabalhar com o tema das Fruings, que significa frutas. Aqui eu trouxe para vocês as nossas primeiras frutas a serem trabalhadas. Começando com a Apple, Apple, Orange, Pineapple e Lemon. Essas são as frutas que iremos trabalhar na nossa atividade. Qual é essa atividade? Vocês vão procurar na casa de vocês quais frutas que vocês têm. Ou melhor, what's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? Descobrindo, desenhe em seu caderno. Tudo bem? Então, esta é a atividade para a turma do Pré-1 e do Pré-2. Continuando, vamos para as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, que irá trabalhar com os Toys. Para quem não sabe o que é Toys, são os brinquedos, certo? Nós temos aqui a ball, doll, kite, teddy bear. Aqui nessa tabelinha logo abaixo, vocês têm tanto as palavras em inglês quanto as de português. E qual é a missão para vocês, turmas? É o seguinte, a primeira atividade é colocar no caderno este quadro aqui, as palavras em inglês e em português. E a segunda atividade é uma brincadeira chamada hot and cold, ou seja, quente ou frio. Peça para o responsável esconder um brinquedo em alguma parte da casa e depois você vai tentar procurar. Na hora que estiver procurando, o responsável terá que dizer hot, se estiver próximo do brinquedo, ou cold, se estiver longe. Assim, conforme vocês forem achando os brinquedos escondidos, lembre-se de sempre pronunciar as palavras em inglês. Ah, e tem mais uma coisinha, acesse o link lá do YouTube para vocês ouvirem as palavras em inglês dos brinquedos e poder treinar a pronúncia. Tudo bem? Essas foram as atividades então para o primeiro, segundo e terceiro ano. Tudo bem? Agora fique com a professora Raquel com as atividades do quarto e do quinto ano e vejo vocês no próximo vídeo. See you in the next video! Olá pessoal, estamos de volta para mais uma semana de atividade dos quartos e quintos anos. E nessa semana nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos sobre roupas. No primeiro link aí do lição de casa tem um vídeo super legal falando sobre as pronúncias, né, das palavras em inglês das roupas. No segundo link tem uma animação super legal também falando sobre roupa. Depois de vocês assistirem esses dois vídeos super legais que estão aí, nós vamos escrever essas palavras no caderno, ok? Vamos lá? T-shirt. Camiseta. Repeat. T-shirt. A segunda, pants, que é calça. Blues, que é blusa. Skirt. Essa é mais complicada, né? Skirt. Saia. Sweater, que é suéter. Dress, que é o que a Peter está usando, que é um vestido. Jacket, que é jaqueta. E por último, coat, que é casaco. Depois de vocês escreverem essas palavrinhas no caderno, vocês irão desenhar your favorite clothing, a sua roupa favorita. E também você pode montar um look com essa roupa bem bonita, ok? Não se esqueçam de registrar tudo e postar com a hashtag lição de casa. Então por hoje é só, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Não se esqueçam de caprichar nas atividades. Também não se esqueçam de lavar as mãos, usar máscara se precisar sair, ok? Bye, bye!